Na CETET oferecemos soluções líderes de mercado, incorporando a sustentabilidade como uma componente essencial em todos os nossos projetos. Temos soluções para todo o processamento de tratamento de agregados, desde a extração até a obtenção do produto final. O processo começa com um multiprocessador numa escavadora CAT. A versatilidade deste implemento permite cortar, fragmentar e separar os resíduos de demolição com a facilidade e rapidez para o seu tratamento posterior. Com seis maxilas diferentes, permitem cortar e pulverizar betão com ou sem varão de aço, além de cortar estruturas e romper metais. Terminada a preparação destes resíduos, inicia-se a fase de redução e classificação. Para isso, contamos com um comboio de britagem Sandvik. O britador móvel de maxilas QJ241, que realiza o primeiro trabalho de redução do material, pode ser de até 5 prontos. Vem equipado de fábrica com um pré-crivo e com um transportador lateral. Seleciona os finos antes da britagem e o separador magnético próximo do transportador principal retira os metais após a britagem. Terminada esta primeira fase, é o momento de fazer uma segunda redução, orientando-nos para a forma e dimensão do produto final. Este é um trabalho especialmente direcionado para o britador cónico QH332, que é alimentado com um material proveniente do transportador principal do britador de maxilas. Neste equipamento, a forma do produto final é obtida graças ao esmagamento que ocorre dentro do cone, obtendo-se assim uma ótima qualidade do material resultante. No final do comboio de britagem, está o crivo de desbaste QE241, que se encarrega de processar e separar o material de acordo com as dimensões definidas pelo cliente. Caixa de crivagem de duplo piso permite separar dois materiais de dimensões diferentes do rejeitado, que segue no transportador principal. Uma vez obtidos os diferentes tamanhos de material, é a vez das pás carregadoras CAT, que se encarregam do manuseio e transporte. São o equipamento perfeito, já que graças aos seus diferentes tamanhos e capacidades, adaptam-se a qualquer exigência. Além disso, oferecemos também soluções mais específicas, como tapetes transportadores da marca Pronar. Os dias de trabalhos em pedreiras costumam ser de vários turnos, por isso é fundamental ter uma alimentação elétrica capaz de suportar uma grande exigência de energia. Na CETET oferecemos soluções para todas as necessidades, através da venda e aluguer de grupos de geradores Caterpillar, na mais alta qualidade, com ampla gama de potências. Tudo isso com a tranquilidade de ter o suporte pós-venda mais abrangente do mercado, com cobertura em toda a Península Ibérica, atendimento personalizado e tempos de resposta cada vez mais reduzidos, o que faz a diferença para a CETET ser o parceiro ideal para o seu negócio.